Era uma vez, uma menina que gostava de contar. Contar e contar. Olá! Se a história de amor que tenha marcado a história de Portugal é a do amor proibido entre o infante Dom Pedro e Inês de Castro, dama de companhia de sua mulher, Dona Constança Manuel. Quer saber mais? Então vamos assistir juntos! Apesar do casamento, o infante marcava encontros românticos com Inês nos Jardins da Quinta das Lágrimas. Depois da morte de Dona Constança, em 1345, Dom Pedro passou a viver maritalmente com Inês, o que acabou por afrontar o rei Dom Afonso IV, seu pai, que condenava de forma veemente a ligação e provocou forte reprovação da corte e do povo. Durante anos, Pedro e Inês viveram nos passos de Santa Clara, em Coimbra, com os seus três filhos. Mas o crescimento da censura à união por parte da corte pressionava constantemente Dom Afonso IV, que acabou por mandar assassinar Inês de Castro em janeiro de 1355. Louco de dor, Pedro liderou uma revolta contra o rei, nunca perdoando ao pai o assassinato da amada. Quando finalmente assumiu a coroa em 1357, Dom Pedro mandou prender e matar os assassinos de Inês, arrancando-lhes o coração, o que lhe valeu o cogenome de O Cruel. Mais tarde, jurando que se havia casado secretamente Inês de Castro, Dom Pedro impôs o reconhecimento como rainha de Portugal. Em abril de 1360, Dom Pedro ordenou a transladação do corpo de Inês de Coimbra para o Mosteiro Real de Alcobaça, onde mandou construir dois magníficos túmulos, para que pudesse descansar para sempre ao lado da sua eterna amada. Assim, ficaria imortalizada em pedra a mais arrebatadora história de amor portuguesa. E depois dessa história, que tal uma curiosidade? Você sabia? O Vale do Gurgueia, no sul do Piauí, tem muitas áreas castigadas pela seca. Mas no município de Cristino Castro, poços que jogam água sem parar atraem turistas em um cenário surpreendente. A região que concentra 87 municípios do estado e é aqui onde está guardada a maior reserva de água subterrânea do Nordeste, a terceira maior do país. Um verdadeiro mar de água doce abaixo da superfície. De acordo com dados do Serviço de Geologia do Brasil, cerca de 300 postos jogam água todos os dias. Muitos deles sem parar. Entre os poços da região do Gurgueia, o Poço Violeta é o que mais chama a atenção. Porque quando ele foi perfurado, na década de 70, ele chegou a jogar água a 70 metros de altura. E você, gostou do programa de hoje? Eu espero que sim, pois foi feito com muito amor para você ir de casa. E se você quer ver a sua lenda preferida ser retratada aqui no nosso programa, é só enviar um e-mail para lendasestories.com ou ligar para o telefone aí no vídeo. Um hiper mega beijo para você. Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.